Música Estamos de volta com o programa Campinas, os desafios da metrópole. Hoje conversando sobre a possibilidade das regiões do Ouro Verde e Campo Grande virarem distritos. Mas antes da gente continuar essa nossa conversa, eu vou chamar uma reportagem que foi realizada na região do Ouro Verde. Confira. Assim como o Campo Grande e a região do Ouro Verde também é candidata a se tornar um distrito. Atualmente a região é de responsabilidade da administração regional 12. Eu acredito que se vier para cá, para uma região de 280 mil habitantes, eu acredito que vai trazer grandes benefícios para cá, porque virá mais estrutura, a devitura vai mandar mais verba, mais condições para que o distrito possa atender as pessoas da região. O representante da Vila Aeroporto e Adjacências ainda aponta alguns problemas da região. Faltam asfalto em vários trechos de ruas. As pessoas querem pagar, mas a prefeitura não cria um projeto, não oferece condições para que as pessoas possam receber esse benefício. A população reivindica bastante a criação de um cartório de registro aqui na região, também a vinda de uma unidade do corpo de bombeiro e também a vinda do 47º Batalhão da Polícia Militar. Nós temos um hospital com uma ótima estrutura, mas que falta atendimento interno. Para que uma área se torne um distrito, é preciso que a população participe de um plebiscito, onde 50% mais um voto sejam favoráveis à implantação de uma subprefeitura. Atualmente a região do Ouro Verde conta com aproximadamente 250 mil habitantes, distribuídos em 122 bairros. De acordo com o presidente da Associação de Moradores do Parque Dom Pedro II, a região está crescendo de maneira desordenada. Um grande número de conjuntos habitacionais está para ser entregue e nem mesmo vagas em creches existem. As vias que dão acesso para a nossa região, elas não comportam o fluxo de veículos que precisam de uma ampliação. Uma outra preocupação que a gente tem no momento é a quantidade de moradias que estão se fazendo nessa região, condomínios, e acaba não fazendo um trabalho antecipado. E como acolher as pessoas na educação, na saúde e no próprio transporte. O representante dos moradores ainda ressalta que a criação de um distrito não seria a solução dos problemas. Eu acredito que isso daí vai só trazer oneração para a população, no caso, para a prefeitura, de cargos e salários. Eu acredito que só vai dividir os problemas, mas não vai resolver. Bom, a região do Ouro Verde, como nós já colocamos aqui, é outra candidata a virar distrito. Mas eu gostaria de conversar agora sobre a criação do distrito e o fato dele desvincular, descentralizar. Isso, na verdade, vem na contramão da integração que se propõe atualmente. É verdade. O que significa isso? Se pensa na gestão metropolitana. Na verdade, as cidades estão cada vez mais próximas, não só fisicamente, mas as pessoas transitam entre as cidades, compram, usam serviços de hora de uma outra cidade. Então, a tendência hoje não é você segregar. É o contrário. É você tentar ganhar escala, unir esforços. Para que você vai ter um sistema de água, acendimento de água aqui, outro lá, que você pode trabalhar de uma forma integrada. Sistema de lixo, ou seja, transporte público. Hoje, se pensa em transporte metropolitano. Dá para parar no limite da cidade e depois você tem que pegar um outro ônibus para... Quer dizer, se pensa em soluções integradas. Então, nesse sentido, é preciso juntar e não dividir. O caminho é juntar os esforços, ganhar escala, organizar o melhor espaço, que é um espaço comum. Hoje, a gente anda, vai daqui, vai andando e você não sabe mais em que cidade você está. Você vai por dentro da cidade, você vai atravessar três, quatro municípios. Então, hoje, acho que para mim, está na contramão. Não é para dividir, é pelo contrário, é para juntar. E organizar. Agora, não é juntar de qualquer jeito. É organizar. É preciso que haja um plano. A cidade não pode crescer como ela vem crescendo. Porque Campinas sofre um problema sério. Ao longo dos anos, ela foi crescendo com grandes vazios. Então, essa preocupação que o secretário colocou de não expandir o limite, de não destruir a nossa zona rural. Porque, qual era a lógica? Você tinha empreendimentos, em geral, populares, distantes da malha urbana. E vocês criavam um núcleo populacional ali, carente, óbvio, de todos os serviços. Só que os serviços não vão no vazio. O ônibus não desaparece aqui, aparece lá. Ele cruza grandes vazios. Então, a água não vai flutuando. Vai cruzar grandes territórios e aí vira um espaço de especulação. E Campinas, historicamente, cresce assim. Com grandes vazios. E isso encarece tudo. A nossa tarifa de ônibus é cara, porque também atravessa grandes espaços vazios. A rede de água, grandes espaços vazios. O asfalto, tudo tem que atravessar grandes vazios. Então, Campinas, ela vem, tradicionalmente, sendo, vamos dizer, gerida pela especulação imobiliária. Então, essa preocupação do poder público de tentar não expandir limites. Ou seja, nós já temos aqui. Quer dizer, eu não sei agora, mas há algum tempo atrás, um estudo que a Sanasa fez, mostrava que ela poderia abastecer mais 300 mil pessoas sem fazer um metro de rede. Só com o que já tem disponível de áreas vazias espalhadas dentro da cidade. E a gente anda pela cidade e vê grandes espaços vazios, aguardando simplesmente valorização. Espaços que já tem os serviços todos. Enquanto você tem uma população que precisa disso, ir lá longe, distante e não tem acesso. E o pior é o seguinte, que quando chegam esses serviços, valorizam essa área e essa população acaba sendo, assim, expulsa dali e vai se direcionar a outras regiões, onde os terrenos são mais baratos, as casas são mais baratas. E aí sim vai a cidade se expandindo desorganizadamente. Cecílio, você também acredita que a criação de um distrito, na verdade, propicia a descentralização? Pode. Se você pensar do ponto de vista administrativo, pode até ser que aconteça. O problema é que, como o professor disse, as soluções que estão pensadas hoje são soluções conjuntas entre os municípios e não separando, entende? Pensando como morador do ponto de vista de necessidades nossa, seria bom ter soluções rápidas. Isso, para nós, é interessante. O problema é que, na proposta, eu não consigo ver esta solução. Porque que garantias nós temos que um subprefeito na região do Campo Grande ou na região do Ouro Verde, vai ter condição de resolver o problema de asfalto, ou de esgoto, ou do córrego que está sendo assoreado e falta a recuperação da mata ciliar. Isso não nos garante, entende? Então, por isso, eu acho que é interessante a população ter esse entendimento, que, do ponto de vista político-administrativo, é uma figura inócua. Ele não vai resolver nossos problemas. É o passo que você, tendo uma lei do plano diretor, que estabelece diretrizes, que estabelece normas, aí sim, nós temos um instrumento jurídico que nós podemos cobrar ao prefeito. E aí, posteriormente, podemos até pensar nisso que descentralizar, para agilizar as respostas, não deixa de ser interessante. Mas não resolve. Seria muito interessante se fosse efetivo. Exatamente, se fosse efetivo. Mas hoje não resolve o nosso problema. Eu acho que a Câmara tem muito a contribuir pensando no plano diretor, pensando e construindo junto com a população o plano plurianual. Eles recebem essas peças, essas leis, mas discute, a Câmara discute. Precisa discutir com a população. Esse é um papel que eu acredito que a Câmara tem e deve fazer. Por isso, eu não enxergo na proposta de criação dos distritos, resolução dos nossos problemas. É o contrário. Eu acho que vai dificultar porque você vai criar mais cargos, vai demandar mais despesas, ao invés de usar esse recurso para resolver os problemas. Secretário, e é isso que se verifica nos outros distritos? A verdade é que a gente tem acompanhado iniciativas dentro de municípios. Quer dizer, eu vou citar um exemplo, para a gente sair um pouquinho aqui da nossa cidade de Campinas. Se a gente pegar, por exemplo, o Circuito das Águas, você tem um consórcio intermunicipal de saúde que atende o circuito inteiro. Por quê? Porque as cidades têm menor porte e para você atingir toda a eficiência e eficácia do atendimento, você tem um sistema integrado de saúde que atende quatro, cinco municípios da região. Certo? Certo. A mesma coisa, nós estamos fazendo aqui numa outra escala ali na região do Aparecidinha. Nós estamos fazendo o pronto-socorro metropolitano, onde está se congregando município de Hortolândia, de Sumaré e de Campinas, para atender exclusivamente aquela região no oeste da cidade. E atender também os municípios vizinhos, porque eles estão conurbados. Quer dizer, uma das coisas que a gente sempre apresenta quando faz a discussão com a comunidade é o seguinte, você, em alguns lugares, você atravessa ônibus para fazer a volta, ele entra no outro município e volta, porque a pista de lá é Sumaré, a pista de cá é Campinas. Então, essa situação hoje é a nova, essa é a nova cidade que a gente busca. E os municípios têm procurado se conversar. A construção, por exemplo, de um fórum, de um pronto-socorro, de uma unidade policial, ela hoje se faz por georreferenciamento, certo? Então, você busca uma quantidade de pessoas a ser atendida e aí você aloca uma unidade. Você só vai alocar uma outra quando você atingiu um determinado número de população. Mais ou menos acompanhando o que o professor falou, a gente tem um problema, a lógica que foi usada em Campinas por muito tempo para fazer habitação popular, porque é mais barato você fazer na periferia. É mais ou menos o que o Joio Mbete costuma falar, que pobre gosta de morar longe. Quer dizer, não é isso. Você gera toda uma deseconomia, porque se lá levar, na verdade, se você puser na ponta do lápis o que o município gastou para colocar aquilo lá, era melhor ele ter desapropriado uma área do Cambuí para fazer habitação popular. Então, sobre aquela, assim, aura que não, ali vai ficar mais barato, a terra fica mais barata, a terra nua, mas depois a companhia de água cobra, a companhia de transportes cobra, a telefônica, de energia, a própria sede da administração tem que jogar recursos lá na ponta, isso daí todo mundo paga. Inclusive aquela população que está lá, que vai ter uma qualidade de serviço pior e mal atendida. Então, o que a gente tem que fazer? O que se procurou fazer no plano diretor? Primeiro, evitar novas expansões, não se alterou o perímetro urbano. E, num segundo momento, procurou-se propor algumas medidas que estão hoje em apreciação, que é exatamente da aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que obrigam você a ocupar prioritariamente essas áreas de vazio antes de você começar a ir para a borna. Porque, efetivamente, você gera economia. Na própria região central, que é a mais adensada, você tem vazios urbanos, você tem áreas não ocupadas, partes não parceladas. Será que eu preciso ir lá para a ponta para gastar dinheiro, de novo dinheiro público para atender lá na ponta, quando eu posso atender aqui no meio? Então, a solução administrativa é importante, que todas as regiões tenham atendimento de saúde, tenham atendimento de educação, de assistência social, isso é buscado. Nos planos. Mas isso, necessariamente, não é dividindo, fatiando. Não é fatiando. É o que eu vou resolver. Eu vou resolver tendo uma administração adequada, e como o Cecílio, que está dando aula já de plano diretor, falou, você exige isso. O cumprimento do plano diretor é de um programa plurianual de investimentos, onde, efetivamente, você destine, aloque as verbas para cumprir esse plano, as metas desse plano. Cumprindo esse plano, você evita também essa migração para atendimento na área da saúde, que é uma coisa muito... Ambulância ou terapia? Ambulância ou terapia? É, você pega a barba do SUS, compra uma ambulância e manda para a cidade maior para ele ser atendido naquele hospital, em vez de você fazer na sua cidade. Eu vou para deixar mais claro ainda. Eu estou aqui que foram colocadas algumas vantagens, que é até oficial. É uma cópia do que está no site do proponente. Que aí existiria a garantia da subprefeitura, óbvio, um fórum judiciário, batalhão da polícia militar, guarda municipal, corpo de bombeiros, ambulâncias, shopping, cartório, poupa-tempo. Então, eu deixo para vocês me responderem, inclusive, alça de acesso da rodovia Bandeirantes. O que significaria para a região do ano? Eu acho que tudo isso é válido. Eu acho que a população tem que reivindicar, de fato. Como eu disse, a cidade é um espaço político. E a pressão política é fundamental. A pressão política nesse sentido. Nós somos cidadãos. A cidade convive aqui. Um milhão de pessoas com interesses diferentes. Elas precisam chegar a um acordo com relação ao que é prioritário. Porque não tem dinheiro para fazer tudo. E o que falta? O que falta é, primeiro, ver de fato, o distrito garante isso. Provavelmente, não. O que vai garantir isso? É a discussão política. É a participação política. É buscar... Quando fala em informação, informação é poder. Agora, não adianta o cidadão também achar que a informação vai chegar lá. Ele tem que ir atrás da informação. E hoje não é desculpa a isso mais. A gente não pode ficar achando que todo mundo é pobre e coitado. As informações estão aí. Agora, se a pessoa não fizer uma ação de ir até lá e transformar essa informação em conhecimento, quer dizer, procurar entender o que aquilo significa para a vida dela e agir, tomar uma atitude, ter uma ação sobre isso, não vai mudar. Não vai conseguir nada disso. Pode criar distrito, pode separar a capacidade, pode fazer o que for, porque não é assim. As coisas vêm de um embate político, de interesses divergentes, que vão tentar chegar a um mínimo consenso político. Senão, óbvio, a sociedade se fragmenta. Então, você tem espaço para discussão. Agora, os interesses são outros. Quer dizer, quem quer ganhar dinheiro com a terra, vai ter interesse. Quem quer morar na terra, vai ter outro interesse. Então, é preciso o quê? É preciso ir à prefeitura, no caso da cidade, é um espaço privilegiado. É ali que se tomam decisões para organizar esse espaço. Dentro dos limites, óbvio, de uma prefeitura. Mas se as pessoas não se sentirem como cidadãos, ou seja, essa cidade me pertence, eu tenho direitos. A gente sabe que a distribuição desses direitos não é igualitária. Em geral, a população mais pobre tem falta de equipamentos, enquanto a população mais rica tem superabundância de equipamentos. Então, agora, como é que se reparte isso? É preciso que todo mundo discuta. Vamos discutir, vamos repartir isso. Enquanto cada um ficar nas suas casas, assistindo televisão, vendo futebol e achando que os políticos vão resolver isso, não vai, vai continuar a gente que está. Então, é preciso o quê? Ir à rua, ir à rua nesse sentido. Ir à rua e falar assim, aqui é a minha casa também. Isso aqui me pertence. Eu tenho direito de discutir como é que vão ser usados os recursos. Eu preciso saber, cadê o orçamento? Eu quero ver o orçamento. Ah, não entendo. Então, vamos atrás de alguém que entenda. Vamos atrás da universidade, vamos atrás do próprio político. Para que eu eleixo, o vereador? Não é também para me ajudar a esclarecer? Então, vem, chama o vereador, explica para mim esse orçamento. Você vai votar? Como é que você vai votar? O que você vai votar? Hoje a gente tem canais que a gente vê coisas que eram impensadas. Pega o mundo árabe, quer dizer, de repente, ditaduras ali caíram por conta do quê? De comunicação na internet, as pessoas participando. Então, tem canais de comunicação, tem o vizinho, tem a entidade de bairro, tem a internet, tem mecanismos de você agir a favor daquilo que é seu, é sua casa. Você mora ali na cidade, é onde você vai viver, os seus filhos vão viver. Quer dizer, eu acredito que ninguém está satisfeito com o que está havendo. Agora, quantos estão agindo para mudar isso? Isso que vai fazer a diferença. E é o que você falou mesmo, né, Lobão? As pessoas, elas brigam pelo clube de futebol, pelo cantor, quer dizer, é questão de conscientização mesmo de que tudo isso faz parte também, né? E se a gente ficar aqui culpando o sistema educacional, não vai mudar, quer dizer, as pessoas, elas, quando elas, elas não são bobas. Elas precisam só se levantar da cadeira e sair mesmo e falar, essa aqui é a minha cidade, eu vou cuidar disso. Eu quero escolher, eu quero prefeitos, políticos que atendam meus interesses, então eu não vou ficar lá porque o cara me deu um brinde, me deu uma bola, me deu um bonezinho e aí eu voto nele, ou me prometeu um emprego. Não pode, eu tenho que ver o que é melhor para todo mundo. Vamos discutir isso. Então, eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher. Então, eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher.